Vamos lá? Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha ao teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dá hoje e perdoa as nossas dívidas assim como nós perdoamos os nossos devedores e não nos deixe cair em tentação. Mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém.